Bom, mas aí você ensinou a usar, a instalar o PyHole, a configurar os dispositivos para usar o PyHole. Mas eu não estou vendo muita propaganda sendo bloqueada ou quero fazer mais com isso. Será que só serve para aquilo? Hoje eu trago para vocês como colocar, aumentar a lista de bloqueios do PyHole e também como usar o Block List para bloquear sites específicos, beleza? Roda a vinheta! Então, bom, galerinha. O que acontece? Nós temos o PyHole. Se vocês estão com o PyHole aí, vocês podem talvez já ter reparado a diferença de Domains ou Block List aqui, né? Esse vermelhinho aqui no canto, meu com o de vocês. E aí, como assim, Luciano? Por que você tem esse tanto e mais não? Vou ensinar hoje, tá? Já fiz o login do meu PyHole. Isso está no vídeo passado de PyHole, está na descrição aí, caso vocês precisem. O que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos vir aqui em Settings, em Ad Lists, beleza? Group Management Pages. E aqui nós estamos, olha só. Olha quantas entries eu tenho. Eu tenho 51, né? Nós podemos pegar, então, URLs de Block Lists e colocar aqui para ele poder bloquear esses novos sites. Agora, é um pouco complicado a gente ficar fazendo essa lista, né? A gente ficar procurando essa lista, ainda mais porque a gente não sabe nem como é que funciona o direito de propaganda. Então, como eu vou fazer? O que acontece? O que o PyHole realmente faz, na verdade? É quando você manda a requisição de uma página para a internet, que você quer aquela página, o pedido vai e volta com a informação. Quando ele volta, ele já traz, ou ele manda de novo, eu não me lembro, é o certo como funciona, mas as informações da propaganda, que são outros sites que fornecem propaganda, tá? Então, é aí que o PyHole entra. Ele deixa voltar o pedido do servidor da página, mas não deixa dos anúncios. Agora, como que eu vou descobrir qual é o endereço desse anúncio, ou o domínio, ou o que for, o que seja? Para isso, nós temos as listas, né? Inclusive, existem várias listas da internet. Pode ter gente que tenha muito mais do que eu. Enfim, eu trouxe aqui dois sites que têm listas para a gente poder usar. aproveitar essas listas que são, vocês vão ver o tamanho delas, para poder facilitar a nossa vida, porque são 4 milhões trabalhar atrás, né? Não dá para ficar digitando isso, procurando isso na internet, né? Então, vamos lá. Dentro aqui nessa página, eu trouxe aqui duas páginas, né? Vou achar na descrição, como sempre. Então, é o host.oisd.nl e o firebog.net, tá? No host aqui, olha só, ele só tem um enorme... Nem carrega direito, acho tão grande. Eu estou rodando um screw muito rápido, para ver se ele desce muito e a página não carrega, né? Então, olha só. O meu screw, ele pode rodar sozinho, ó. Está girando, está vendo aí? Girando. E a barra ali nem mexeu, correto? Porque é realmente muito grande essa lista, tá? Tem muitos domínios, né? Então, está vendo aí, ó, o Z, agora e tudo mais. Beleza, é um. Vou pegar essa URL inteira, vou colocar aqui no URL, né? E vou dar um add. Simples assim. Deixa eu adicionar essa, vou dar um add. É, ele adicionou de novo, estranho. Não era para fazer isso não, mas enfim. Beleza. No block list collection do firebog, mais fácil um pouco. Primeiro, ele separa aqui por alguns tópicos, tá? Então, tem aqui, por exemplo, links suspeitos, links de anúncio, link de rastreamento e telemetria, links maliciosos, outros links, tá? E dentro de outros links, eu já dou um pouco mais de cuidado. Eu não... Dá na verdadeira de vocês, mas prestem bastante atenção. Aqui, ele vai bloquear o Facebook, é o processo do Facebook. Eu não sei ao certo se ele bloqueia o acesso ao Facebook ou algumas propagandas do Facebook em outros lugares. Então, aqui, ó. Expornou, tornou. Hosh Browser. Esse Hosh Browser eu acho bom usar, que é um Coin Blocker, é para bloquear navegadores que são mineradores conhecidos, tá? Que usam seu computador para minerar criptomoedas, tá? Então, o que a gente faz aqui? Você pode só vir aqui, não peguem as escadas, não sei porquê, mas de onde eu vi essa fonte de informação aqui, isso para não usar. Seleciona todos aqui, ó. Desse jeitinho assim, dá um Ctrl C, vem aqui, mete um Ctrl Vzão aqui e dá um Edge. Eu não vou fazer mais, porque eu já fiz isso aqui. De novo, vem aqui embaixo, pega todos aqui, dá um Ctrl C, mete um Ctrl Vzão aqui e dá outro Edge. E vai fazendo isso para todos, se você quiser. Aqui no final, inclusive, eu falo o seguinte, ó. Às vezes é uma boa sugestão vocês colocarem na white list alguns sites, porque podem ser que essas listas tenham bloqueados links que são falsos positivos, que não deveriam estar ali. Como, por exemplo, encurtadores de link, né? Que o pessoal usa muito e nem sempre é um problema. Então, bit.ly, aoli, o tinyurl, esse negócio aqui que é da EA e da Origin, que é para anúncio, mas tem que funcionar, e Shopify e tudo mais. Caso, inclusive, tenha algum outro site que você queira usar, você pode ir lá e entrar no white list. Eu vou ensinar como fazer agora. Então, bom. Fizemos isso aqui. E aí, olha só, você tem que fazer um update desse Gravity, com duas maneiras. Ou você clica aqui em online, tá? Deixa eu... Bom, ou clica em online, ele vai vir para cá. Você clica em update e espera. E espera, e demora. E quanto mais você colocar, mais vai demorar. E espera. Correto? Ou a gente pode fazer de outra maneira. Via SSH. Então, eu quero entrar lá no meu... Pyrolly.local. Via SSH na minha máquina, tá? E... Digitamos no comando. Assim que ele me deixa entrar. Pyrolly.local. Tá certo. De cara, assim, é errado. Que difícil. O comando... Opa, não era isso, não. Bom. Não dá nada, não. O comando era Pyrolly. Oxê, que dificuldade. Acho que era "-g". Se não me engano, vamos olhar. Pyrolly "-g". É isso mesmo. Estava conferindo ali. E dá um enter para ele poder... Atualizar. Tá? Não precisa fazer os dois. Só um deles, tá? Porque, às vezes, aqui para a internet dá problema, tá? Então, você pode fazer pelo terminal, caso você tenha problemas com a internet. Então, eu vou até sair do meu SSH aqui, não preciso disso, né? Bom. E quando terminar ele fica assim, ó. Success. E pronto. E agora você já vai ter a sua... No seu dashboard, aquele tanto de links bloqueados lá. Tá certo? Então, bom. Vamos agora para a nossa blocklist, o whitelist, tá? No caso, para você fazer um ou outro, do mesmo jeito, tá? Se você vier aqui e olhar, por exemplo, a blacklist e o whitelist, o menu é idêntico. A diferença, obviamente, que o blacklist vai bloquear esses endereços, essas coisas aqui. E o whitelist vai permitir. Então, se você tem algum site, mais uma vez, que foi bloqueado sem querer para aquelas headlists lá que a gente acabou de colocar, você vem aqui e põe no whitelist. Se você quer bloquear de uma coisa que não foi bloqueada, põe no blocklist. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero bloquear aqui, xvideos, tá? Eu não sei ao certo qual é o problema com isso aqui. O pai rodo tem uma peculiaridade nessa hora, que é a seguinte. Teoricamente, até onde eu entendo, se eu poderia vir aqui, que é xvideos, você tem que vir aqui e selecionar add domain as wildcard e add to blacklist. Correto? E tá bloqueado. xvideos. Vou abrir aqui, fazer um teste. Não deixa. Não deixou. Se eu vier aqui, então, xvideos, só, também não abre. Agora, por exemplo, se eu ver aqui, se eu for, então, alguma coisa. Tem. Não, xvideos também. Esse aqui. Não. Esses vídeos podem... Pornhub. Esses podem estar bloqueados pela... Pela add list lá de porn, tá? Realmente, não sei. Também tá. Enfim, acho que eu não vou achar alguma coisa para mostrar para vocês, não. Mas, algumas vezes não dá certo. As peculiaridades são. Vocês podem ver aqui que eu coloquei aqui, redtube.es.com.br.com. Só você vir aqui, colocar para mim, xvideos.com. Coloca como wildcard e adiciona novamente. Então, ele põe esses códigos aqui que ele precisa colocar. xvideos.com.br. Adiciona como wildcard. E eu vou fazer só um teste, xvideos.es, para vocês verem, sem wildcard, como é que fica diferente. Então, ele coloca aqui. Basicamente, é esse endereço exato. Tá bom? É por isso que a gente põe como wildcard, porque, teoricamente... Teoricamente, ele bloqueia tudo que estiver dentro do URL com esse nome, tá? Então, você vem aqui e coloca. Só que uma coisa eu percebi. Às vezes, você tem que desconectar e reconectar na Wi-Fi, para fazer efeito. Principalmente, por exemplo, vamos supor que você tenha um filho em casa, você está bloqueando por ele. Sei lá por quê. Ou, qual é o motivo do gênero. Mas você quer acessar agora. Então, você pode vir aqui, depois, se você põe a blacklist, whitelist, está funcionando. Então, o whitelist não tem nada, porque tudo que precisa acessar está acessível para mim. Então, você pode vir aqui e fazer um disable, por exemplo, disable por 10 segundos. Se vier por 10 segundos, então... Xvideos... Pó, abriu. Já vou fechar antes de ser desmonetizado. E, quando der os 10 segundos, ele vai bloquear novamente. Você pode vir aqui e colocar por dentro indefinido, 30 segundos, 5 minutos, ou um tempo customizado, para você deixar liberado. Os sites que você bloqueia. Então, por exemplo, eu quero bloquear o facebook.com. E daí, não, agora eu preciso entrar no facebook para fazer alguma coisa. Coloca aqui um tempo e desbloqueia, tá? E, algumas vezes, principalmente no celular, você tem que desconectar e reconectar o wi-fi para que faz efeito aquele negócio. Então, nem sempre faz efeito tão imediato. Eu não sei por quê, se é só o meu dispositivo, ou se é só o meu servidor, mas, enfim, às vezes é necessário. Então, se não descer logo de primeira, façam isso. Descem isso. O meu computador com a blocklist pode ser que a minha blacklist não seja fazendo efeito, porque não precisa, já que está lá na addlist, né? Mas, caso você não coloque a addlist, não ponha aquelas de porn e queira bloquear um site específico, é assim que você poderia fazer. Ou, se você quiser liberar, por exemplo, se eu vier aqui, então, na blacklist, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, então, desativar, 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 certo? Então, ele está ativado, correto? Se eu vier aqui, então, ele não deixa acessar. E eu posso vir aqui, então, na white list, porque esse site, especificamente, por algum motivo, eu quero acessar. Ele põe na white list e, teoricamente, ele deveria me deixar acessá-lo agora. E aí, é onde eu falo pra vocês que, às vezes, é preciso fazer uma desconectada, uma reconectada, simples assim, só sair e voltar. Voltou. Pra que funcione. Outras vezes, você tem que vir aqui com a lá, no .com, .br e começar a trabalhar. É uma coisa um pouco chata, eu ainda não consegui entender como é que esse negócio funciona realmente muito bem, né? Então, não sei, mas vamos que é assim que, teoricamente, deveria funcionar, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso também, eu vou fazer funcionar aqui em casa. Eu não sei ao certo qual é o problema, qual é a configuração errada que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim, é assim. É assim que deveria funcionar, ao menos teoricamente, tá? Olha aí, tá vendo? Agora, foi no watchlist, eu desconectei, reconectei e voltou. Agora, eu vou vir aqui tirar eles e, teoricamente, não deveria deixar abrir mais. Mas, ainda tá abrindo, assim, ó. Então, eu vou vir aqui e vou desconectar, vou reconectar. E caiu. Estranho, não sei por que isso acontece, mas, enfim. Se você precisa, por exemplo, se você está tendo um problema, obviamente, a parte que está acessando não vai desconectar e conectar para poder entrar no blocklist, inicie o modem. Inicie o modem que aí a internet, a Wi-Fi vai cair, a Wi-Fi vai voltar e quando voltar já volta bloqueado. É a solução que eu tenho para vocês, sinceramente, é uma coisa meio estranha. Eu não sei se, às vezes, você deixar uns 5, 10 minutos aqui e ele aí começa a trabalhar e ele funciona e aí, não sei, não sei. Porque, na verdade, eu sou um pouco imediatista e testei, não funcionou e achei estranho. Então, esses são meus testes, tá? Bom, galerinha. São as dicas que eu tenho para vocês, são agora as duas outras lições que eu tenho para vocês, como o headlist, o blocklist e o whitelist. Então, são três maneiras de você bloquear ou liberar o que vocês precisam, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ajudado vocês e até a próxima.